E aí Jogada ensaiada, Vieri na cobrança, chutou, Vieri é gol! Gol! É o segundo do Grêmio, numa falta que foi cobrada ali pelo zagueiro Vieri Esquerda né? E o Vieri bateu muito forte, tirou do Carlos, faz o gol A bola vai cair pelo meio, com o Guimeira ele avança, bolão pro Denilson dentro da área No momento do chute, acabou sendo bloqueado, acabou sendo travado Mas aqui acabaram não se concretizando em chances de gol É o lançamento do Vieri, condição legal, cruzamento pro bar Tem duas opções, ele botou pra correr o Ítalo Isaac Que entrou na área pra trás, Denilson ajeita Trouxe pra perna esquerda e aí foi atrapalhado É isso, que é a lanterna do grupo Pois é Aí o lançamento É isso, que é a lanterna do Grêmio Olha o toque de cabeça fantástico Pisando na bola e ficou sem ela o Wesley Dá o contra-ataque mais uma vez pra equipe do Cruzeiro Recupera bem por baixo o Vieri E aí Lançamento na direção do Lenilson, acompanha por lá o Vieri Fica com lateral pra equipe Fica com lateral pra equipe do Vieri Fica com lateral pra equipe do Vieri E a segunda parte... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau